É o prazer de apresentar uma das maiores bandas de forró Com vocês, Garota Safada E saindo agressão Joga a mão pra cima e bate na bomba da mão Tchau, tchau, tchau Ô minha galera, me pediu meu prazer, Deus tá aqui com vocês Ô meu batera Vem tomar água que passar e não bebe aí, levanta a mão Vamos cantar Eu bebo Bebo, barão, não, nada Ei, não bebo Nada que quem me desce Em nome de aguardente Quem tá feliz aí, levanta a mão Agora bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau